Foi na BR-163, no final da tarde desta quinta-feira. Iloni Loni, de 64 anos, conduzia esse carro que ficou prensado entre dois caminhões próximo ao trevo de Marcianópolis. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela trabalhava como técnica em enfermagem em Dionísio Cerqueira e Santo Antônio do Sudoeste.